E agora eu vou te mostrar como ganhar mais de R$100 por dia com a internet 100% online. A única coisa que você vai precisar fazer é seguir um método que eu vou te ensinar agora, que você vai basicamente copiar e colar. Veja esse vídeo até o final, pois eu tenho a certeza que a partir de hoje você vai começar a faturar e ganhar dinheiro na internet. Estou aqui na tela do computador e você pode ver que eu estou falando da Monetize. Esta é a plataforma que hoje nós vamos usar. O que você vai ver nesse vídeo aqui, você vai transformar em um negócio altamente lucrativo. Para iniciar, eu vou apresentar para você a Monetize. Para quem não sabe, a Monetize é uma plataforma parecida com a Hotmart, onde as pessoas compram produtos digitais e elas dão uma comissão para você fazer a venda dos produtos para elas. Antes de você falar assim, ah, Wagner, eu vou ter que vender? Calma, eu vou mostrar para você exatamente o que é que você vai fazer para ter esse negócio lucrativo funcionando depois de um tempo e de forma automatizada, tá bom? Ó, o primeiro passo aqui é cadastrar a sua conta, clicando aqui, ó. Ressalte-se que esta é uma empresa séria, então ela vai pedir documento, foto, RG, vai pedir tudo. Por quê? Porque é uma empresa que tem um processador de pagamento. Por isso é super seguro, tá? Você vai se dar muito bem com essa empresa. Portanto, faça seu cadastro. Basta clicar aqui, pode colocar seus dados tranquilamente. Eu vou usar aqui a minha conta mesmo, porque não vai influenciar muito passo a passo, tá bom? Ó, aqui em loja, você vai basicamente ter acesso aos produtos que você vai pedir para promover. E aqui você consegue ver tudo sobre o produto, ó. Como, por exemplo, ó, o preço, a comissão, a categoria, os bars. Esse, por exemplo, o preço dele é de R$97 a R$347,00. E se você vender, você pode ganhar até, no máximo, R$144,00 de comissão. Olha que beleza! Esse aqui é a mesma coisa, ó. O preço dele é de R$0 a R$269,00. Ele tem 100 bars, significa que é um produto excelente. E você ganha até R$124,00 por cada venda que você realizar, hein? Isso é muito bom, viu? Ó, o que que eu recomendo para você? Você vai procurar produtos com bastante bars. No caso, esse aqui tem 100, esse aqui tem 100 também. Ó, esse outro tem 100. Todos aqui vão ter 100, tá bom? Ó, o que que você vai fazer então? Ó, produtos com bars altos e que não pode ultrapassar o valor de R$200,00. Não pode ultrapassar R$200,00. Por quê? Porque esta vai ser a melhor maneira de você ganhar, pelo menos assim, uns R$100,00 diariamente de comissão. Então, você vai dar uma olhadinha aqui na loja da Monetize, vai escolher o seu produto e, a título de exemplo, eu vou escolher este aqui, ó. Esse aqui eu já conheço, tá bom? Ele fala assim, ó, costure todo dia, moldes mais curso. Mas aí, eu vou te explicar como é que qualquer pessoa pode vender da forma como eu vou mostrar, mesmo não sendo do seu nicho, tá bom? Ó, eu escolhi esse aqui porque está dentro dos critérios que eu falei para você, tá bom? E não custa mais do que R$200,00. O preço máximo dele é de R$97,00. Então, como é que eu faço agora, ó? Clico aqui em promover esse produto. Vai abrir uma tela aqui. Opa, aqui, ó. Em cima, você vai clicar em promover esse produto. Ele vai mostrar os termos de afiliação. Você vai dar uma lida. E clica em sim. Prontinho. Agora ele está dizendo, parabéns, você acaba de se afiliar a esse produto. Você já pode começar a divulgar boas vendas. Aí, você vai apertar aqui em ver meus links. Agora, você vai poder vender e ganhar a sua comissão. Que beleza, hein? Ó, então, você já é um afiliado desse produto. Como é que você vai divulgar? Você vai clicar aqui, ó, em links, URLs. Você vai pegar esse primeiro link aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, app.monetise.com Copiar. Vai abrir o navegador. Vai colar o link. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Só pra vocês conhecerem a mesma página de venda desse produto, ó. Ó, toda vez que você compartilhar o link com alguém. Alguém entrar, clicar aqui e comprar. Você vai ganhar a sua comissão. E quanto é que você ganha? Você ganha o valor aqui, ó. Ó, quer ver? Ele tá destacado bem aqui, ó. Em dados gerais. Ali, ó. Até R$60,95 por venda. Vai depender dos planos que você vai oferecer. Se você vender plano de R$49,90, você ganha R$31. Se você vender o mais caro que R$97, você vai ganhar o valor de R$60,95. Por cada venda. Como eu falei, você pode ganhar essa comissão variada aí. Bom, eu vou vender aquele lá, ó. Aquele primeiro link lá, ó. Esse aqui, ó. Peguei esse link. Está aqui na página de vendas. Galera, é só copiar e colar. É exatamente o que eu estou mostrando pra você. Só copiar e colar, ó. Vou abrir novamente o link, ó. Só pra você ver melhor, ó. Copiei, colei, abriu a página de vendas. Como eu sei que vai ter muito hater. Porque esse conteúdo que eu estou entregando pode ser tranquilamente conteúdo pago. Pois, afinal, eu estou te ajudando a construir o seu negócio na internet. O seu negócio lucrativo. Então, você só vai copiar e colar. Olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou promover esse produto mesmo, ó. Ó. Você vai copiar. E divulgar ele para as pessoas. Para que as pessoas cliquem para comprar. E você receba a sua comissão. Qual é o segundo passo depois de copiar? Você vai entrar nesse site aqui, ó. Que eu vou deixar aqui na descrição. É o Bit.ly. Acho que você já conhece, né? Ó. O que o Bit.ly faz? Ele encurta o seu link de afiliado. Deixando ele menos feio. Porque se você parar pra prestar atenção aqui. Esse link que você, teoricamente, divulga para as pessoas. Ele é muito grande. Ele é feio. Tem um monte de código. E as pessoas são desconfiadas com links desse tamanho, né? Acham até que é vírus. Pode ficar até com medo de abrir o link. Então, essa ferramenta. Esse Bit.ly. Ele vai encurtar o link. E deixar o link profissional. Você vai clicar em Create. Você cola o link que você pegou. Ali na página da Monetize. E aí, você vai colocar um nome só pra lembrar que se refere àquele produto lá, tá bom? No caso aqui, eu vou colocar assim, ó. Curso, modelar e costurar. Aí, aqui, você vai apagar esse código que está aí. E vai colocar assim, ó. Aprenda, modelar e costurar. Aí, vai clicar em Save. Prontinho. Seu link está prontinho. Dá uma olhada como ele está profissional, ó. Clica em Copy. Cola ele no navegador. Olha só. Olha como tá bonitinho o link, hein? Ele fica muito mais bonito do que esse montão de código que a Monetize oferece, viu? Se você der Enter, ele vai te direcionar para a mesma página de vendas daquele produto. Olha só. Você já tem praticamente uma página de vendas para você indicar e ganhar dinheiro na internet. Que maravilha, hein? Como é bom ganhar dinheiro na internet. Então, para todos que você enviar esse link aqui agora, a pessoa clicou, comprou, você recebe a sua comissão. É, beleza. Agora, como é que você vai fazer para divulgar esse link? Nós vamos usar uma das ferramentas gratuitas disponíveis dentro da internet, tá bom? Eu vou te ensinar a divulgar o link exatamente onde as pessoas estão procurando por isso. É agora que vai acontecer a mágica, ó. Presta atenção. Lembrando que você vai ganhar dinheiro com esse método que eu estou te mostrando, tá bom? Ó, por isso que já aproveita e já dê o seu like aí no vídeo e se inscreva no canal para você ser ajudado a ganhar dinheiro na internet. Ó, vou abrir aqui o bloco de notas. E aí, o que você vai fazer, ó? Você vai colocar aquele link de afiliados que você acabou de criar ali no Bitlin. Belezinha? Nós também vamos colocar uma chamada bem forte que vamos pegar da própria página de vendas do produto. Ó, tá vendo aqui a página de vendas, ó? Por que pegar aqui na página de vendas? Porque a pessoa que criou esse curso, criou essa página de vendas aqui, ó, ela teve um tempo para se dedicar, para bolar uma página. Ela descobriu uma cópia legal, ou seja, é uma chamada que vende, que converte. Ou seja, olha quanta informação que tem aqui, ó. O que você vai fazer, então? Você vai copiar essa parte aqui e colar onde eu estou te colocando aqui. Maravilha! Ó, beleza, ó. Então, você vai pegar, copiar e colar. Fazer esse ajuste aqui. Olha só. Está com dificuldades em encontrar moldes de roupas? Quer aprender a cortar e costurar e modelar? Pronto! Esta é a chamada. Você só vai acrescentar esse texto aqui, ó. Acesse esse link e saiba como. Dois pontos e espaço. Aqui na frente, eu vou colocar aqui, ó, o nome do site, entre parênteses, calma, que você vai entender o que eu estou fazendo. Só segue comigo o passo a passo que eu estou te mostrando aqui nesse vídeo, tá bom? Bom, e agora, o que que a gente vai fazer? Você vai acessar o Google e pesquisar aqui, ó. Aprender, costurar e modelar. Dá enter. Só que aqui, existe uma sede que eu vou mostrar pra vocês. Se você digitar esse termo, colocar em pesquisar, vai aparecer muito conteúdo sobre isso. Inclusive, conteúdo tudo misturado na internet. Por isso, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar em ferramentas, colocar em qualquer data e clicar última semana. Por que na última semana? Porque nós vamos querer nessa estratégia apenas conteúdos novos. Porque os conteúdos novos ainda não estão tão bem ranqueados aqui dentro da internet. E se você colocar esse seu link dentro deles, você vai aprender como fazer isso daqui a pouquinho. Quando ele estiver bem ranqueado, seu link estará lá para sempre. Ou seja, propício para as pessoas clicar e comprarem os seus produtos. Depois que vocês pesquisarem e usarem esse filtro das ferramentas e filtrar na última semana. Você entra em cada um desse site. Terá alguns sites que você poderá comentar e outros não. Assim, você vai gastar um tempinho aí vendo isso, tá bom? Ó, eu deixei aqui alguns abertos, tá bom? Já tirei um tempo, pesquisei. Não foi muito difícil, mas eu já encontrei alguns aqui que eu posso comentar dentro da publicação. Ó, veja esse artigo aqui, ó. É um site de costura, que fala sobre costura, sobre molde de costura. Então, quem entra nesse artigo, você concorda comigo que essa pessoa tem muito interesse nisso que você está anunciando? Diferente, por exemplo, se você oferece esse curso aqui para qualquer pessoa, né? Pessoa que você nem sabe se ela tem interesse, né? Pessoa que não quer, não. Então, não adianta. Agora, aqui não tem perigo de a pessoa não querer, porque as pessoas que entram nesse site já têm a intenção, têm vontade, porque elas entram no blog, lêem o artigo, é porque ela está muito interessada em costura. Que beleza! Você só precisa mostrar o seu curso para ela, e aí você vai fazer como? Você vai vir no seu bloco de notas, pega aquele textinho que nós criamos, e vai colar aqui no comentário. Olha só que beleza! Ó, se colocou, a pessoa vai clicar e vai ter acesso ao seu link de afiliado. Aqui no nome do site, você vai colocar o seguinte, ó. Ó, olá, molde e costura, adorei o seu conteúdo. Ou seja, você colocou o nome do site e falou que adorou o conteúdo. E aí você coloca a sua copy, ou seja, o seu texto. Depois você vai colocar seu nome, o e-mail, e aqui onde está site, não é obrigatório, porque você não precisa colocar site, tá bom? E clique em comentar ponte. Galera, todo mundo que acessar esse site vai ver o seu link, e a mesma coisa você vai fazer em todos aqueles sites que você entrou e que permite você comentar nas publicações. Portanto, a partir de agora, recapitulando, você vai vir no Google, você pesquisa a palavra do seu nicho, serve para qualquer nicho, viu? Não é só para esse aqui não, qualquer nicho. Qualquer produto que você escolher e quiser divulgar o seu link. Então, ó, você vai colocar aprender, modelar e costurar, é só um exemplo, tá bom? Entre em todos os sites, e aí você vai comentar, pega assim a sua mensagem, a sua copy, pega o que contém o seu link e comenta ali no comentário, dizendo que, olá, nome do site, pá pá pá, e adorei o seu conteúdo e coloca o restante do texto. Você pode fazer isso até mesmo em vídeos do YouTube, só que aí você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque se você comentar muito no YouTube, o YouTube pode entender como spam e pode prejudicar a sua estratégia. Belezinha? E aí, gostou? E se você quer continuar aprendendo a ter um negócio lucrativo na internet, assista ao vídeo que está aparecendo aí na tela, pois é um complemento desse e também te ajudará demais! E aí, gostou? E aí, gostou?